Alex, calma, voltou já Alex, tô vendo um vídeo aqui, você não sai desse celular um minuto né, só tá vendo que a gente tá de volta, eu vou pôr o modo avião pra não tocar, porque vai tocar aqui, porque tem muito cobrador em cima de mim, tempo inteiro fica conectado aí nesse whatsapp, nessas redes sociais, ó só, já não basta a Lilia, já não basta a Lilia, agora você também, lógico, a gente tá aqui pra fiscalizar, porque você tá de volta já, a gente já voltou né Alex, tudo bem com você? Tudo ótimo, de novo, saudade de você desde a hora que eu saí pro break Pois é, você não desconectou um minuto gente, no intervalo inteiro, mas eu sou adulto, eu posso? Não, não é bem assim, eu acho que tudo que é demais é um problema viu Alex, você sabia que exageros nessa conexão das crianças e adolescentes tem preocupado os pais, porque eles ficam dispersos do mundo hoje em dia né E especialistas estão reforçando o cuidado, a atenção que você tem que ter com os filhos desde pequenininho ao uso dessa tecnologia, que ao mesmo tempo é muito boa, mas muitas vezes pode ser uma praga É, e a escola tem um papel fundamental pra orientar os pais dessas crianças e adolescentes que ficam o tempo inteiro ali conectados, será que isso daí é um problema ou pode mesmo hein Alex? É, sei lá, eu tenho filhos, eu posso dizer pra você que se não souber ponderar, pode causar vários problemas, mas a gente não é pedagogo, nem eu e você É, a gente só dá palpite né, na vida dos outros E vou dizer uma coisa pra você, a gente tá trazendo hoje aqui uma pedagoga que tá fazendo psicopedagogia inclusive também, que é a Tatiana Carvalho, tem uma escola na cidade de Sorocaba e vai falar pra gente sobre a questão desse uso da tecnologia, olá como vai você? Olá, boa tarde Você é viciada também em tecnologia ou não? Não, nem tanto, só nas partes, na hora que tem que fazer pesquisa, estudo, o dia a dia na escola Tá certo, porque hoje em dia todo mundo gosta de estar no celular, né? Todo mundo tá conectado, né? Você não pode falar nada, eu tenho que cortar essa língua sua, você é youtuber, você é não sei o que, você não sei o que Eu tô o tempo inteiro conectado, mas a gente... Praticamente você é um bicho virtual Praticamente aquele bichinho virtual É, acho que tem uma carinha de bichinho virtual, né? Com esse alclinho aí, com esse cabelinho seu Mas engraçado, agora que você falou isso, desde a minha infância, por exemplo, já tinha algumas coisas tecnológicas, esse bichinho virtual era uma delas, a gente ficava ali o tempo inteiro esperando aquele bonequinho pra dar comida e tudo mais E eu já era super ligado nisso e nem tinha tanta tecnologia Quantos anos você tinha na época? Ah, acho que uns 4, eu tô na base das 30, né? Mas as crianças hoje em dia, elas estão cada vez mais precoces na utilização desses meios tecnológicos? Estão bem avançados, então no dia a dia que a gente vem percebendo na escola, né? Muitos pais têm vindo nos procurar, pedindo ajuda, porque tá o auge do celular, né? Jogos, então a gente tem ponderado muitas coisas dentro da escola com os próprios professores, né? Ajudando principalmente nos deveres de casa, porque eles estão focando mais nessa parte, né? Chegam na casa, eles largam os filhos com os celulares e acabam deixando os afazeres sem fazer E nos procuram no dia seguinte pra pedir orientação Então tá sendo bem diariamente mesmo Você é diretora da escola Mundo Mágico, é uma escola especializada pra crianças até que idade? Até 5 anos É pra formação no berçário e... Educação infantil Educação infantil, né? Isso É aí que eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, até porque eu vejo muitos pais e crianças já muito novinhas Na utilização das tecnologias, né? Tem um relatório de uma pesquisa americana que até 2011 o uso era um pouco menor E de uns 3, 4 anos depois praticamente dobrou o uso de tecnologia pra crianças pequenas Qualquer, eu queria que você reforçasse um pouco essa opinião dos cuidados e as orientações que você pode dar pros pais nesse sentido É, a gente pede, né? Que nesse momento deixem um pouco de utilizar esses aparelhos Utilizem mais o brincar, né? Isso, voltar antigamente como que era Porque hoje em dia a gente não vê mais a criança brincando, trazendo novidades, finais de semana da casa Então o que você fez no final de semana? Ai, fiquei no celular Prejudica? Fiquei no videogame Prejudica? Bastante Por quê? No seu dia a dia, você que tá lá, o que que acontece? Cite alguns exemplos pra gente Por exemplo, a gente vai resolver, temos o momento da roda da conversa E a gente vem resgatar o final de semana deles e concluir a lição de casa que não foi realizada Certo Ai eles acabam passando pra nós, inclusive os maiores de 4 e 5 anos A turma já de 2 e 3 anos, a gente não tem enfrentado esses problemas Certo Então não tem nem procura de pais trazendo essa tecnologia pra nós Porque eles não tem assunto pra falar Não Mas os pais também são grandes culpados nisso Porque eles ficam ali o tempo inteiro também conectados Em fim de semana, em vez de, sei lá, jogar uma bola com a criança, brincar Por isso que eu falo, resgatar a brincadeira, o passeio, os finais de semana educativos Desconectar também, o pai desconectar totalmente Na internet Olha, tem neurocientistas, neurologistas informando que Jesus já dizia que nós temos que procurar o caminho do meio O equilíbrio, como dizia Buda também, né Então nós temos que ter o meio termo, nem muito e nem pouco Tudo que é demais derrama, né Tudo que é demais derrama Mas na medida certa, acho que não tem Então a gente precisa ter esse equilíbrio Segundo a própria psicologia e neurocientistas Dizem que nós temos que estimular as crianças a não ter os vícios Por exemplo, ela vai dormir, pra dormir ela tem que ficar vendo o vídeo Ela vai comer, só come se estiver assistindo o vídeo Qual que é a sua opinião como pedagoga nesse sentido? Eu acredito que tem que tirar tudo isso Tem que tirar? 100%? Não, 100% A medida do possível Não que a tecnologia... Tem que contar uma historinha na hora de dormir Ah, é, também Levar os pontos, os livros No momento do começo, sentar com a família Utilizar outros termos Porque hoje em dia não é bom para isso, né Qual, por exemplo, você trabalha com construtivismo? Como que é? Sócio-construtivismo? Qual que é a metodologia? Para alfabetizar hoje, a gente tem tudo um lado atrás Desenvolver, brincar, cantar, roda da conversa Trazer os pais para dentro da escola É isso muito que a gente cultiva A interatividade da criança A interatividade total da criança O tato com as coisas O tato, isso O paladar Com o paladar Com o enxergar Deixar de lado esse lado do tablet Do computador, do celular A gente traz mais o lado do brincar mesmo na escola Ele brincava de ciranda, cirandinha Como é que era? Ciranda, cirandinha Todo mundo brincava Nas brincadeiras mais legais que tinham Hoje não tem mais essa coisa de bolinha de gul De pião para a criança Tem? Temos É muito legal a nossa época O soltar pipa Na época do João e do Marquinhos Que são dois câmeras velhos que nós temos aqui Eles descobriram o pião Só que tem uma base E hoje em dia já tem esses aplicativos Com esses joguinhos Assim, da bolinha O círculo no círculo O triângulo no triângulo Mas é muito melhor a criança pegar o triângulo E encaixar no triângulo O círculo no círculo Que isso aguça mais a cabeça dele É como eu tive o exemplo de uma mãe Dentro de uma escola, né? Ela alega trazer os jogos, o celular Educando com o celular Que ela senta com ele Para ensinar as cores As formas geométricas Conhecer o som dos animais E não fica focado em outras coisas Que não ser a educação Porque as pessoas dão tecnologia É fácil, tá o cala de boca aqui Pega o celular do papai e vai jogar Então, mas aí que tá o perigo Porque esse largar na internet Tem esses perigos Como aconteceu recentemente Com aquela Momo Que era aquela boneca assustadora Que as crianças ficaram aterrorizadas Isso gerou Os pais ficaram desesperados Vamos cortar a internet dos filhos Como que vocês, educadores Têm lidado com essa situação? Como eu trabalho com a educação infantil Hoje não chegou esse assunto Dentro da minha escola ainda Porque era do YouTube Kids Mas é que você atende até 5 anos A minha de 7 para 8 Mas hoje em dia as crianças Estão conectadas no YouTube Kids Vendo pé A minha viu A minha viu Ontem tive que ficar no banheiro com ela Esperando ela tomar banho Porque ela estava com medo E ela tomava banho Passando shampoo com o olho aberto Não, vai vendo o caos Que ficou em casa Mas como que lida com isso? Então os pais que estão passando Por essa situação de desespero Eu acredito que tem que Passar a real Estarem atendos ao utilizar o celular Próximo aos seus filhos Compreender Passar o que está acontecendo Porque vem esse histórico Desde a baleia azul Sim Da história da loira do banheiro Né? Então tem tudo um por trás Faz parte do pai da próxima Só aprimorou pela tecnologia Né? Porque a loira do banheiro Existe desde sempre Né? Aí depois veio a baleia azul É Agora veio a história do Momo Eu recomendo para os pais Estarem com os filhos O iluminado Aí pronto Aí já vai acabar Com medo da Momo Que a Momo não é nada Perto daquela mulher Que sai da geladeira Né? Do iluminado Mas essa Momo Dá muito medo Eu fiquei desesperado É uma obra de arte Japonesa, né? Horrorosa Uma obra de arte Agora me digam Para os papais Que estão de plantão aí Né? Que a gente sabe muito bem Que lembrando Que educação em casa E ensinamento na escola É que legal Tem uma diferença grande Então Precisa prestar atenção nisso O que você vai orientá-los Em relação a essa tecnologia Os cuidados que nós temos Que realmente ter Se você é da opinião Que com quantos anos Você acha que tem que dar Um celular para a criança ver Você tem essa opinião? Tenho Eu acredito que o celular Tem que começar A partir dos 4 e 5 anos Participar Turminha de 2, 3 anos Mais do lado do brincar Entendeu? Participar mais desse momento Com a criança Para a criança Se desenvolver menos De uma forma diferente E a indústria do brinquedo A gente agradece, viu? Porque cada vez mais Está decaindo A fabricação de brinquedos Em virtude dos tablets Na verdade é uma só, gente Quem é mais antiga Que é acima de 40 anos Vamos falar que é verdade Você é bicho virtual Você não vai saber O que eu vou falar E você vai entender O que eu vou falar Eu não estou te chamando de velho Pelo amor de Deus Mas acho que você tem Uma certa experiência A internet A internet pode ser ótima Mas que me deram um mundo Sem essa tecnologia E viver os bons tempos românticos Você não consegue Você ficar conectado Em tempo inteiro Olha só Os bons tempos românticos Você ligava para a pessoa Conversava com a criança Brincava na rua Antigamente eu vi uma charge Essa semana Dizia assim o seguinte Vai A mãe está xingando Não sei o que Para você ir para a rua Já brincar com os coleguinhas Não é isso? É bem isso Não, não Hoje a gente A mãe xinga Vai brigar com os coleguinhas Porque elas ficam só no celular No celular E antigamente as mães Brigavam com a gente Para voltar para casa Porque a gente só ficava na rua Agora a mãe quer Que a criança vai para a rua Entendeu? Olha, eu estou conversando Com a pedagoga aqui A Tatiana É da escola Mundo Mágico A sua escola fica onde? No bairro Coloral É, no Coloral? Isso Você tem quantas crianças lá? Tem uma? 80 80? Até que não é muito Dá para dar bem atenção, né? Dá Você tem uma proposta De ter uma escola menor Para justamente dar atenção Para todos, é isso? Isso, eu gosto da educação infantil A educação infantil A intenção é abrir o ano que vem O Fundamental Ah, vai começar o Fundamental Porque está tendo os formandos Já dá Isso Ai que maravilha Já vai ter uma aprecia Eu queria chamar a atenção De vocês para darem uma Conhecerem a escola virtualmente Aqui a Mundo Mágico Da Tatiana E quem sabe poder levar seu filho Aí para ser orientado Pela pedagoga Que o ano que vem Está terminando a psicopedagogia Meus parabéns Sucesso Obrigada Obrigado pela orientação Aqui para os nossos telespectadores É informação Precisa para você Pai principalmente E para você que quer ser pai e mãe Preste atenção O recado é duro Mas é verdade Filho não é mole não Concorda? Concordo Não é brincadeira não Precisa, requer muita atenção Já anotei todas as dicas que você passou aqui Entendeu? Já anotei que é muito B.O. Adoro Sou apaixonado como pai Hoje estou fazendo a festa Da minha filha Estou correndo com tudo Quis fazer uma festa orgânica Não quis ir para o buffet Eu fiz 20 e poucas festas em buffet Entre uma e a outra menina E não me chamou Não, agora chega de buffet Você está enchendo bexiga Então isso aí é a interação Não é isso? Muito bom Gostou? Gostei Se eu não receber um convite Você está lascado É com você tia Agora tia Enquanto isso Eu vou ficar aqui sentadinho Nessa poltrona super confortável E você Alex Tem um recadinho Super bacana Da Sofá Decora